É o Luiz C.D.s, né, Viva? Não vou fazer não, só pra uma referência Faz um movimento, pra cima e pra baixo, joga aí, joga aí Tá na bunda, aperto seu pescoço, puxo seu cabelo, cê pé de novo Tocando, socando, socando gostoso Vou colocar no escuriente, tá cano lento Faz um movimento, pra cima e pra baixo, joga aí, joga aí Tá na bunda, aperto seu pescoço, puxo seu cabelo, cê pé de novo Tocando, socando, socando gostoso Vou colocar no escuriente, tá cano lento Faz um movimento, pra cima e pra baixo, danada, vai jogar MC, reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? No escuriente, tá cano lento Faz um movimento, pra cima e pra baixo, joga aí, joga aí, joga aí Tá na bunda, aperto seu pescoço, puxo seu cabelo, cê pé de novo Tocando, socando, socando gostoso Vou colocar no ischurim Te tacando lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo, joga e joga Ei, hoje em dia sai a corteira Tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, vou fazer boleto, eu paro Tapa na bunda, aperto o seu pescoço Puxo o seu cabelo, cê pé de novo Tocando, socando, socando gostoso Vou colocar no ischurim Te tacando lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo, da nada vai jogar